Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera! Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui pra trazer mais um vídeo. Galera, antes de começar esse vídeo, eu peço a vocês que deixem o joinha, beleza? Enquanto eu faço a entra aqui, deixa o joinha, estoura o joinha aí e compartilhe, mano. Compartilhe esse vídeo pra ajudar, beleza, mano? Às vezes o YouTube não manda pra todos os inscritos. Então se você gosta do canal, quer que o canal continue trazendo vídeo com essa frequência, compartilhe aí com seus amigos, beleza? Se inscreva aqui embaixo se você ainda não for inscrito. Se o botãozinho estiver vermelho, quer dizer que você não é inscrito. Então se inscreva aí e é nóis. Tamo junto e bora pro vídeo. Tem um carro ali, depois é pra nós da FUVU. Nossa, isso aqui é só o maior jacks aqui na minha frente. Não é só o maior jacks aparece, né, mano? Caralho, acho que é uma arma, velho. Acho que é uma 12 só aqui nessa casa. Acho que é boa da fada. Tem nada aí, velho. O cara tá ganhando a senda ali, mano. Eu tô sem arma, velho. Tô sem arma, tô sem arma. Não vou atirar, não. Cuidado, então. É, aqui mesmo que eu vim. Panela? Eu não quero panela ali. Ah, eu tenho uma 12 aqui. Cadê a 1? Tem gente aqui, né, da 1. Agora se você quiser a gente vai lá. Pera aí, rapidão. Vai não, vai não, vai não. Pega aí. Qual que é a baixa, qual que é a baixa? Eu sei. Vamos, vamos, vamos. Vamos devagar, mano. Vamos devagar que deve estar lotado de gente aí dentro. Vamos, time devagar que deveо ir embora... Eu não preach. Eu não preach. Eu não Eu não preach. Entraram, entraram, entraram. Entraram aqui também. Entraram, entraram aqui não, 25. Entraram, 25, 25. Não sei. Executores além disso. As inimigos devem, Itâmia. Isso aí. Acho que aqui é o contrário Matou Descei Aqui, aqui Vamos, amigos Olha o cara do Thiago Cadê? Cadê? Já era? Tem mais Onde, onde? Tem mais, tem mais, tem mais Nossa, tem um cara muito largado lá embaixo Matou Dá esse M4 aqui, peraí rapidão Tô querendo também, o cara 98 Ó, tem um mais caro aqui, quem quiser, mano Eu já tô de caro Capacete 2 Capacete 2 Cadê o capacete da frente? Capacete 1, tá joão? Tá aí, não luta, não luta Não luta, não luta Não luta Não luta Esse aqui é a pé Não luta Tem gente aqui Obrigado Não luta Até pequeno Gente, nem na casa aqui, mano Tem gente aqui Tem gente aqui na casa Não luta Não luta, não luta Não luta, não luta Pra isso O 12 da prazer Ó lá e lá Ó lá e lá Ó lá e lá Matou Matou Não, mas tá miado Vai o André, vai 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 de caralho Já contei um só Foi Aham Tem uma Vector ali se alguém quiser Tá tudo junto com o Jeff do lado aqui Quem que é uma mira que vai ter que fazer? Não, o cara que tava aqui, velho, caído Pô, eu preferi nem ficar aqui O cara que tava caído, viu? Pô, sumiu Era? Ficou, deu a badeira Pulou , o meu avalho do carro O cara que tava caído aqui sumiu Tinha alguém caído aqui, torcida? Sim Tem gente aqui Aonde? Eita O cara que tava caído aqui Agora já é uma coisa Vai botar a cara assim, mano? Num bonde? Ah, mas eu matei um pra não falar aqui O cara é meio de... meio louco de fazer isso, né? Contra um squad, ele bota, cara. Antes é que ele quisesse morrer, mesmo. Os caras tão ficando doida, pô. Mano, eu matei um cara muito lagado ali. Jogar em servidor interna... Ah, não. Esse aqui é internacional, eu acho. Tá certo, meu ping tá baixo. Eu tô com ping de porra, mano. Então, o ping baixo é porque quer dizer que tá bom. Entendeu? Ah, tá. É. Não, é claro. O meu tá 44. O meu tá 44. Quando é internacional, fica... Aí, viu? Aí, tem M4 aí, mano. Pega M4 aí, ó. Vocês aí. M4 é boa demais, velho. M16. M16 não gosta não, ó. Não, lá no loot tinha M4. Ah, zero. Peguei. Ah. Você já sentiu embala aí? Tem um pouco aqui, mano. De M4? Você tem quantos aí? Nem um. Zero embala. Toma aqui, ó. Valeu. Eu ia pegar essa camisa aí, você acredita? Eu falei, ah, vou pegar essa porra, não. Muitos... Muitos... Olha quem é o GR aqui. Todo de rosa. É, parecendo... Parece o Patati Patatá. Todo mundo vê ele correndo. Só faltou colocar aquele narizinho, aquele narizinho vermelho, sabe? Tem aqui? Tem? Tem. Olha lá o cara lá. O TJ tá meio forgado, né? Gente, tô vendo. Mas ele tem um cachorrido. 290? Nem 5? Ah, tô vendo. É só se marcar, cara. Peraí, peraí, peraí. Tá miado, tá miado. É esse mesmo que tá miado. Peraí, peraí, peraí. Ah, não atira não, não atira não. Bota a cara aí, cabra. Toma aí, ó. Não tá frio. Ah, pê, jota. É, eu pensei que eu ia matar. O TJ já finalizou, mandou ele pra mala. Vai ter mochila 3 aí, ó. Mochila 3 aí, mano. Mano, sabe o que eu tenho que fazer? Tem que achar um colete, mano. Esse cara aí tinha colete? Se tivesse também ia pra bala, né? É. Ó o cara aqui, ó. Passou o airdrop lá. Minha bala acabou. Cadê? Caramba, JR, deixa pra mim. Não é glute, não. Tem colete aí. Deixa a bala pra mim, deixa a bala pra mim. Tem colete aí? Tem colete aí. Cadê os amigos dele? Não sei, mano. Deve ser o mesmo do cara ali, mano. Vamos lá em direção do drop? Eu não, viado. É o bala de quê? 5,5,6? Dá. 10 mil pratos. 5,5,6. Chega aí. Vou soltar aqui um pouco aqui. Você não quer lá no drop lá? O drop tá ali do lado ali, ó. Eu vou, eu vou. Com certeza vai gente lá, tá? Tem cara lá, JR. Tem cara lá? Tem gente, mano. Tem. Tem. Tem um tiro lá, tem um de cá. Já usaram, já o drop, já, mano. E se eles estiverem de alfa, nós vamos... Cheguei, bora entrar antes. Acertei um, acertei um tiro. Bora entrar aqui no cima. Assim vai ter mais nem o drop. Aí, eu achei o tolete, caralho. Olha o cara aqui, doido. Onde? Matou? Nas as costas. Tava vindo atrás da gente. É o amigo daquele cara que a gente tava matando ali. Porque caiu direto. Tá lá na frente, lá de erro. No 10, 10, 10. Agora tá sem chamar assim, olha lá os caras lá, ó. Tá miado, hein. Tá miado, eles devem estar de snipe, mano. Eles tão muito paradinho. Tá de snipe. Tá, tá. Tá miado, tá miado. Eles levantaram o cara, velho. Ah, não, levantaram o cara. Cadê não? Nossa, velho. Me deram uma. Desgramado. Aí também, uma também. Aí não. Se esconde, se esconde, se esconde, se esconde. Acho que tem um vindo pra cá, Jones. Um deles? É. Acho que não. Não tá frio, gente. Não tá frio, gente. Não tá frio, gente. Não tá frio, gente. Eles tão tretando com outros lá, eu acho. Não tá acreditando em mim, hein. Olha lá os caras. Olha os caras descendo o muro. Ah, se eu tiver de snipe, velho. Aqui é high ground, tá vendo? A gente fica escondido atrás desse morro aqui. E se eles vinherem, a gente sobe no morro e mata eles. Ixi, mano. Onde o come-parede tá? Ixi, mas acho que eles tão muito longe, hein, velho. Tem, tem gente aí em cima aí, lá no drone. Come-parede, come-parede. Come-parede, tá passando apuro lá. Não é ele não, pô. É do outro lado. Tá diminuindo a vida dele ali. Mas eles tão atirando no come-parede, ó. É os caras, né? Chega aí, galera. Chega aí, galera. Tem gente aqui em cima aqui da gente. Não tinha ganho mais, meu Deus. Ai, foi mal. Tem um cara lá atrás da árvore no NE. 40, 40, 40. Tem gente aqui, ó. Tem gente aqui, ó. Tem gente pra tudo que é lado, mano. Chega aqui, galera. Chega aqui, galera. Come-parede, já era. Tá morrendo. Ai, caramba. Onde tem? O cara vem aqui, ó. Aqui em cima de mim, aqui em cima de mim, ó. Mira neles, mira neles. Aqui, 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 ó. Tchau, 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 tchau. Vou cair, vou cair, vou cair, vou cair Cair não Tô sem, tô sem energético aí, mano Vocês estão onde? Ixi, mano, GM Comparida, show 1, mano Tá onde, Comparida? 3-0 Caralho Caralho, os caras tão me acertando de tudo quanto é lugar, mano Ixi, mano, o Welder morreu É, faz tempo, TJ Deixa eu ver como vai Vamos pegar por aqui, ó Eu confio, hein Nocotei um, nocotei um O gás tá me pegando, o gás tá me pegando O gás tá me pegando Matei ele, matei ele, compara ele Só falta ele Morreu? Morreu? Cala aí ele, velho Terceiro, velho But soon enough, everything starts to change As you grow up, nobody treats you the same They try to take your future And make it real safe You could be a doctor or accountant Or something's sane But yo, whatever happened to the sky Was the limit I fell in love with music Never thought it was a gimmick I worked so hard on every tune And every single lyric My whole identity dependent on being artistic